Estamos na capital cearense, na Secretaria de Agricultura. Hoje um grande encontro da Secretaria de Agricultura aqui na capital cearense. É um encontro em termos de assinatura do termo de adesão ao Garantia Safra. A gente vai conferir com você com exclusividade a partir de agora. Estamos com o secretário de Agricultura, Vicente Filho, marcando presença. Nessa reunião, vários secretários do Estado do interior marcaram presença. E não foi diferente a Secretaria de Agricultura de Pedra Branca. Bom dia a todos os internautas do Giro da Cidade, né, Virubelo? Bom dia ao Virubelo, obrigado ao Virubelo por mais uma oportunidade que ele está nos dando aqui de levarmos as ações da Secretaria de Agricultura e Pecuária do município de Pedra Branca e também ações essas que são da Prefeitura Municipal. Dá um bom dia também ao nosso prefeito Júnior, que tem nos dado total apoio para trabalharmos para o desenvolvimento do setor agrário, do setor primário do município de Pedra Branca. Dá um bom dia também a todos os agricultores, a todas as agricultoras, a todos os criadores, a todas as criadoras e a toda a sociedade pedrabranquense. Um bom dia também ao meu amigo Aloysio, que anda aqui comigo, nessa caminhada em prol do desenvolvimento do campo do município de Pedra Branca. Dá um bom dia também a todos que fazem a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município de Pedra Branca, também a Câmara Municipal, que tem dado total apoio e suporte ao prefeito Júnior e ao nosso colega secretário também. Um bom dia. E como você bem falou, Virubelo, nós estamos aqui na sede da Secretaria de Desenvolvimento Agrário aqui na Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Nesse evento, que é o termo de adesão ao seguro Garantia Safra 2018-2019, estamos aqui cumprindo a nossa obrigação, como secretário de Agricultura, de estar aderindo ao programa Garantia Safra 2018-2019, programa esse de inteira responsabilidade, de uma necessidade tremenda para os agricultores, porque nós não torcemos que não chova, nós torcemos que é para um bom inverno, mas nós estamos no semiado, semiado significa, árido significa deserto, então nós estamos no semi-deserto, que a seca é um fator climático constante, que é uma realidade, então também nós não, nós temos que saber conviver com a seca, porque ela é uma realidade, uma constante, nós não podemos ser pegos, desapercebidos, nós não podemos ser pegos, a palavra certa é de surpresa, pelo fator seca, porque ela é uma constante no nosso clima semiado, e uma das ações de convivermos aí com a seca, é o seguro Safra, então repetindo, nós torcemos para que nós tenhamos um bom inverno, que é que um bom inverno é que tem fartura, é que os açude enchem, é que tem peixe, é que tem pasto, partura de todo o setor do campo, todo agricultor sabe, nós que vivemos no campo, sabemos que a nossa alegria é quando bate chuva no chão, mas temos que ter também o nosso seguro e a nossa segurança, e Pedra Branca está cumprindo seu papel, aderindo ao Garantia Safra 2018-2019, e é isso aí, estamos aqui mais uma vez para trabalhar em prol do nosso homem, tão querido homem do campo. Nós tivemos a oportunidade de estar mais uma vez com o secretário de desenvolvimento agrário, de Assis Diniz, que tudo indica que provavelmente estará em Pedra Branca sábado, para o lançamento do projeto Berra Sertão, também tive mais a oportunidade de entregar pessoalmente ao Antônio Amorim, que é o presidente da EMATES, é o convênio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, secretária de Agricultura com a EMATES, e o Amorim confirmando sua presença aí no evento Berra Sertão, que será sábado que vem, sábado próximo agora, dia 22, e contatos que nós tivemos com colegas secretários da região, trocando experiência e conhecimento, e estivemos também no Parque Botânico hoje, para pegar umas mudas de espécies nativas da Caatinga, para que próxima semana vai ser realizada a Semana do Meio Ambiente, e daqui nós sairemos também para a Secretaria do Meio Ambiente, onde nós iremos pegar aí materiais didáticos, camisas, enfim, para que essa Semana do Meio Ambiente será realizada próxima semana, seja total sucesso, como foi a Semana da Árvores, com a parceria da Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Agricultura, com o Governo do Estado e a Secretaria do Meio Ambiente. Prefeito, uma reunião de importância para os municípios. Sim, hoje o Governo do Estado está realizando esse evento de assinatura do termo de adesão do programa Garantia Safra. Esse programa é um programa de inclusão social, que garante ao pequeno agricultor que, se ele tiver perca na sua safra, há um ressarcimento por parte de um fundo, que é criado desde o agricultor, a Prefeitura, o Estado e a União. Portanto, é um momento importante, nós entendemos que o programa precisa ser repensado, eu acho que tem alguns critérios que eles precisam ser rediscutidos, mas é um grande programa, é um programa que atende na veia o pequeno agricultor, a pessoa mais sofrida do interior cearense. Prefeito, a gente quer te parabenizar por esse evento, a gente está nas andanças, encontra sempre presente o prefeito de Irapampinheiro, e a gente quer te desejar aí, como os outros prefeitos, uma boa safra para que venha aí o próximo ano. Muito bem, quero agradecer a você, Mirumelo, dizer da alegria de sempre encontrar vocês nos eventos e participar sempre com vocês, dando o nosso testemunho, deixando nossa mensagem. É uma alegria. Portanto, o prefeito falou, a gente confirmou, estamos aqui direto do prédio da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará.